Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é super especial pra mim, porque é o vídeo em comemoração aos nossos 20 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Eu tô super feliz, gente. Pra quem não sabe, a gente completou um ano de canal e blog esse mês também, então é tipo comemoração dupla pra mim. Eu não tenho como agradecer vocês por todo o carinho que vocês têm me dado desde o início do canal. Se não fossem vocês, provavelmente eu não teria seguido com esse sonho, com essa ideia. E assim, passo... acabou que o canal tem se tornado uma terapia pra mim, algo que me faz muito bem. É o meu hobby favorito, é algo que me deixa mais feliz. Eu tô sempre em contato com vocês durante o dia e isso me faz muito, muito, muito bem. E o vídeo de hoje é uma forma que eu vim trazer aqui de agradecer vocês, simbolicamente, com um sorteio. Então eu vou fazer um sorteio pra vocês, eu tava preparando isso. Eu reuni algumas coisas que eu gosto muito e que são especiais pra mim. E assim, infelizmente eu não posso dar presente pra todo mundo, nem dar tudo que eu queria pra vocês. Mas essa é uma forma que eu achei de agradecer por todo o carinho que vocês têm feito por mim, por terem se inscrito, por me seguir, por estar sempre comentando, deixando mensagem positiva e por aí vai. Eu quero que vocês saibam que o canal e o blog vocês é algo muito especial pra mim, muito especial. E da mesma forma que vocês dizem que eu ajudo vocês, vocês também ajudam muito no meu dia a dia. Eu me sinto bem melhor tendo esse contato que a gente tem, ok? Então, eu preparei um sorteio. Então, vamos pra os prêmios. Eu reuni algumas coisas que eu gosto e duas lojas, duas parceiras aqui do blog também mandaram um presentinho pra vocês. Então eu vou começar logo pelos presentinhos que mandaram pra vocês. O primeiro é da Criarte Acessórios. A Criarte é a primeira parceira oficial do Estado Enrolada. Então tem bastante significado pra mim e eles terem prontamente vindo participar do sorteio. É algo muito lindo. Então se vocês ainda não conhecem o trabalho da Criarte, sigam. Eu vou deixar aqui o Instagram e o site da loja deles. Eles vendem produtos até resumais incríveis. Quem me segue já conhece. Então eles mandaram a marra deles. Que é um acessório de cabelo incrível, gente. É muito, muito lindo. Você pode usar de várias formas. Já tem vários vídeos aqui mostrando. E eles mandaram também um brinco unitário. Combinando com a marra. Então, lindo, lindo, lindo. Obrigada, Criarte. Vocês são demais. E a outra parceira é a Arte de Viver. Eu falei com ela. Ela super prontamente quis participar também do sorteio. Mas eu ainda não consegui pegar o brinde com ela. Então, provavelmente, vai ser uma bolsinha dessas. Que é um dos meus produtos favoritos do Arte de Viver. Que é essa porta-carteira. Eu uso pra tudo. Mas eu ainda não tenho certeza do que é. Do que é. Então eu vou contar pra vocês depois, ok? Mas vai ter um presentinho da Arte de Viver também. A Arte de Viver é incrível. A Keila, que virou uma amiga pra mim. Ela é uma pessoa maravilhosa. Sempre me apoiou. Sempre deu incentivo pro canal. Ela que foi a responsável pela realização do Encontro dos Cachos aqui em Maceió. Então é uma marca e uma amiga muito especial pra mim. Então sigam o Arte de Viver também no Instagram. Vão na loja. Tudo deles é lindo, lindo e maravilhoso, ok? E assim, eu pensei. Não poderia faltar os três símbolos daqui do canal. Que é produto de cabelo, acessórios e batom. Vocês sabem que eu amo batom. Sou apaixonada. Então eu peguei um batom assim pra simbolizar. Que é esse batom aqui maravilhoso. Batom líquido. Da LA Girl. Ele é essa cor linda. Super a minha cara. E eu espero que vocês gostem. E eu peguei dois produtos de cabelo. Que tem sido assim, um simboliza o início do canal. Foi o primeiro tutorial de cabelo que eu fiz pro canal. Eu usei esse creme. Eu uso ele há muitos, muitos tempos. E é esse creme aqui de penteada natura. Então é uma simbologia muito especial pra mim. E eu amo, amo, amo esse creme. Ele é liberado pra low pool. E as meninas que não seguem a técnica também podem usar. E o outro creme que eu peguei foi um recente. Que foi um símbolo do Encontro dos Cachos. Que foi em parceria com a Salon Line. Que foi o evento assim que mais marcou o canal até agora. E a Salon Line tem que estar envolvida. Porque foi incrível. Foi tudo lindo. Eles confiaram no meu trabalho. E é uma marca que eu amo e respeito. Então o outro produtinho é o creme pra cabelo tipo 4 da Salon Line. Que eu amo. É o meu favorito. E eu vim trazer pra vocês também. E por último eu trouxe algumas lembranças da status enrolada estoque. Foi outra conquista do blog e do canal. E eu peguei alguns itens aqui pra vocês. Eu peguei dois brincos que eu adoro. Eu peguei dois brincos. Um é o do pente garfo. Que não podia faltar, gente. Lindo, super fofo. E o outro é esse marrom aqui. Que eu também gosto muito. Porque ele é bom pras meninas que são mais discretas e tal. Então eu peguei um brinco pá e um mais discreto. Eu peguei também uma tiarinha de flores. Eu peguei da menorzinha. Porque ela dá pra todo mundo. Todo mundo pode usar. Fica legal em todo mundo. E peguei um turbante. Eu ainda não sei se eu vou pegar essa estampa. Mas vai ser um dos mini turbantes lá da loja, tá? Então, esses foram os prêmios. E agora eu vou contar pra vocês como vai ser. Eu resolvi fazer o sorteio lá no Instagram. Que eu acho que é mais fácil de lidar. E o Instagram é a rede social que vocês mais interagem comigo. Então todo dia eu tô postando por lá. Todo dia eu converso com vocês. Então eu quis fazer lá no Instagram. E as regras vão ser super simples. A primeira regra é que você seja inscrito aqui no canal. Eu quero que seja alguém que conheça o canal. Que me acompanhe de verdade. Então a primeira regra é se inscrever aqui no canal. A segunda regra é me seguir lá no Instagram. Seguir a Criarte. E seguir a Arte de Viver. Então seguindo os três Instagrams deles. E seguindo o canal aqui no YouTube. Você já tá participando. E a última regra é você marcar três amigos. Então aquele tipo de sorteio típico do Instagram. Eu acho que é super prático. E ajuda aqui também que mais pessoas conheçam o canal. Então marca aqueles três amigos seus. Que você acha que vai gostar. Que não conhece. E por aí vai. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Com a foto. E vocês vão... E lá vai estar todas as regras escritas também. Vocês podem tirar dúvidas aqui embaixo. E é isso gente. É super simples. Eu espero que vocês tenham gostado dos prêmios. E eu tô muito feliz. Espero que vocês continuem curtindo muitos vídeos. Gostando. Dando sugestões. Compartilhando com amigos de vocês. Pra gente continuar sempre crescendo. Melhorando o conteúdo do canal. E espalhando pra mais pessoas. Aumentando o número de inscritos aqui do canal. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi pessoal. Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês. Os meus cuidados com a pele. Vocês têm me pedido muito esse vídeo. E eu vim trazer hoje pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Obrigado.